Olá, amizade linda! Olha aqui, Claudinha, passando hoje pelo canal. Pessoal, hoje eu trago aí pra vocês, ó, conjá aqui. Eu vou preparar aqui essa massa. É uma massa que não contém glúten, não contém gordura, não contém açúcar, não contém sódio, é fonte de fibras. Olha, maravilhoso aí pros celíacos, pros diabéticos, pra quem tá querendo emagrecer. Ó, é um macarrãozinho, tá? Então, olha, tudo de bom é pra nós. Vou lá fazer a preparação e vocês vão acompanhar. Ó, pessoal, eu já retirei aqui da embalagem, ó. Ele vem assim nesse saquinho aqui, ó. Aí, ó, uma peneirinha, escorredor. Aí eu vou colocar aqui, eu vou deixar a água cair nele assim, ó. Com abundância, tá? Pode soltar ele assim, deixa cair bastante água. Gente, eu lavei por uns dois minutos, tá, ó. Aí agora, eu fervi aqui uma água, ó. E vou jogar. Isso aqui é eu que inventei isso aqui, porque na embalagem eu não tá falando de fazer isso, mas... Eu gosto de passar essa água fermente, assim, dá uma escaldada. Escorre bem. Vou colocar ele aqui, ó. Aí eu vou levar ali pro fogo pra dar uma fervida. Aí, pessoal, eu levo aqui a panelinha aqui com o molho, com o macarrão aqui na chama do fogo pra dar uma fervida. Porque aí o macarrão vai pegar todo o gosto aí do seu molho. Então, eu faço um molho bem gostoso, tá? Esse aí eu coloquei carne moída, abobrinha, temperei com alho, sal, coloquei um pouquinho de açafrão da terra e um pouquinho de orégano. E aí, agora, ó, tô começando a fervendo. Vou deixar aí fervendo aí por uns três minutinhos e aí eu já mostrei pra vocês. Aí, pessoal, essa massa aqui do Conjac, você pode encontrar em supermercados grandes, né? Ou o preço sai melhor pelo Mercado Livre. Que aí eles fazem aquela promoção, leve seis e pague tanto. Sai mais barato, né? No mercado eu já cheguei a pagar quinze reais. E pelo Mercado Livre, acaba saindo por doze. E eu gosto de comprar assim pra ter, pra aquele momento assim que... Ai, me dá vontade de comer um macarrão. Aí eu pego e faço, porque aí pelo menos a minha glicose não sobe e tal. Não tem aqueles picos de insulina no sangue, né? Então, é tudo de bom aí. Eu comprei também a versão que é em arroz, mas com a mesma massinha, tá? Do Conjac, só que em formato de arroz. E aí, se alguém quiser que eu mostre ou faça a preparação, me peça aí nos comentários. Agora eu vou despejar aqui no prato, ó. Como que lide, ó. Dá pra comer e fica muito feliz, ó. São nove calorias pra cem gramas. Aqui o pacotinho tem duzentos gramas. Então, ó. Só da massa tem dezoito calorias. É lógico que aí vai contar a caloria da carne, do legumes, do que você for colocar, né? Mas, ó. Hum, tá dando água na boca. E aí, pessoal, o Conjac, ele é uma raiz, né? Que é rica em glucomanano. Uma poderosa fibra alimentar natural. Tô lendo aqui, ó. A embalagem aqui, ó. Então, pessoal, hoje o vídeo é esse aqui. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo no seu coração.